Olá, já começou a sétima edição do Festeco, o Festival de Teatro Comunitário de Mariana. O evento cultural, que segue até o próximo domingo, dia 1º, está realizando diversas apresentações gratuitas em vários pontos da cidade. E atenção, a programação do Festeco também vai oferecer, nos dias 29 e 30 de setembro, oficinas para todo o público. Confira os detalhes. No dia 29 de setembro, a atividade será das 9 da manhã ao meio-dia, na Escola Estadual João Ramos Filho. E serão oferecidas as seguintes oficinas. Introdução ao teatro musical, técnica circense para palhaços e não palhaços, Improvisação e interpretação, ladeiras, becos e encruzilhadas da criatividade, introdução à palhaçaria de rua, ocupando espaço público. Já no dia 30, as oficinas também serão das 9 da manhã ao meio-dia. Porém, elas vão acontecer em vários espaços da cidade. Vamos acompanhar. No Cine Teatro Mariana, terá as seguintes atividades. Introdução ao teatro musical e o tarô musical. Já no centro de convenções, serás de improvisação, interpretação e ladeiras, becos e encruzilhadas da criatividade. Na Escola Estadual Soares Ferreira, a de introdução ao malabarismo eu também consigo. Além disso, haverá uma oficina online, via Google Meet, sobre criação literária e produção de textos. E fique atento. Todas as oficinas são gratuitas. Porém, para participar, é preciso se inscrever. No Instagram do Festeco, você encontra o formulário de inscrição. Participe! Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.